O quarto Gnomos está oficialmente fechado, não tem mais quarto Gnomos dentro do BBB 24 A Giovanna, a Pitel e o Bin Laden foram ali surpreendidos com esta mudança, com este encerramento do quarto dos Gnomos O Lucas também era do quarto Gnomos, agora todos eles terão que dormir juntos com as fadas no quarto Fadas E aí, com esse momento de tanta harmonia, de tanto carinho, de tanto amor entre todos os integrantes ali do BBB Você acha que vai dar bom essa turma toda dormindo num quarto só? Como é que vão ficar os segredinhos? Vão ter que sair lá no pátio para contar os segredos, vão para a cozinha, ficam os no quarto, como é que vai ficar? Ah, agora eu estou aqui, quero falar, não, eu quero dormir, eu quero conversar, então vamos conversar e tal Como será que vai ficar agora, que não tem mais como correr de um quarto para o outro? O que você acha, a partir deste momento, no BBB, quarto Gnomos, assim como os Gnomos já estão quase encerrados O quarto Gnomos já foi fechado E aí E aí